Com a entrada da senadora Marina Silva no PV e na possível candidatura a presidente da República, houve um realinhamento político no Brasil. Então, as forças ativas do movimento ambientalista, as forças ativas das universidades que faziam proposituras importantes para o futuro, todos, todas essas forças se alinharam no PV. Faça o mesmo, faça a diferença. Feliz-se ao Partido Verde!